Ela sonhou com o pé de manga que dava bananas. Estava cheia de banana. A paz, pastor, eu sonhei com o pé de manga que estava cheio de bananas. Muitas pessoas pegavam e não acabavam. E eu ficava admirado. Bem, o sonho parece ser bom, né? É uma situação dando outra situação. Sonhar com o pé de jaca dando acerola, Sonhar com o pé de acerola dando jaca Significa uma situação que as palavras estão me fugindo da cabeça. É uma situação desconexa, né? A moral da história aí é uma situação que era para ser manga, está sendo banana. Mas o sonho parece bom, porque as mangas, as bananas são boas. Mas está dando no pé errado. Seriam energias trocadas? Uma situação de energia trocada, já que a energia da manga é feminina E a energia da banana é masculina. Né? É, então tem que ver os detalhes. Mas geralmente é uma situação trocada. É uma situação que era para dar manga. Mas está dando banana. Mas está todo mundo pegando. Está todo mundo pegando e pegando e não se acabava. É uma situação desconecta da realidade. É uma situação que era para ser um pé de manga dando manga. Agora um pé de manga dando banana e muita banana. É bom porque é muita banana e todo mundo pegava, todo mundo comia. Mas tem essa moral da história. É uma coisa que é para ser uma coisa e está sendo outra. Mas no frigir dos ovos está bom. Então esse sonho no frigir dos ovos é bom. É uma situação que você pensa que é ruim e é boa. Uma situação que você pensa que é boa e é ruim. Mas nesse caso é uma situação que você pensava uma coisa e é outra. Está desconexa. Mas é boa. Você está entendendo? As bananas eram bonitas, bem maduras. Bem, bem madurinhas. Agora madura demais é doença, né? Mas bem madurinhas é bom. Então é uma situação que você pensa que é uma coisa e é outra. Mas é boa. No frigir dos ovos é boa. A questão de uma árvore dar outro fruto é uma situação que era para dar uma reação e dar outra. Tem coisas que a gente pensa que é boa e é ruim. Tem coisas que a gente pensa que é ruim e é boa. O que é que está entendendo? Então é isso que possivelmente esteja acontecendo ou acontecerá na sua vida. É uma situação que você pensa que uma coisa é outra, mas é boa também. O sonho está avisando. É uma situação trocada, pastor. Porém, dá muito fruto e muitos resultados. Pronto. É uma situação trocada. É como uma mulher que chegou para mim e disse, pastor, era para o meu marido mandar em mim. Era para o meu marido fazer a feira. Eu faço a feira, eu mando nele. E eu digo, você está achando ruim? É, a situação ficou trocada, né? Mas você não manda nele? Você não bota moral? Ela disse, é mesmo. Melhor do que ele botar moral em você, né? É, tem um vídeo nosso que explica isso, né? Um pé, uma árvore dando frutos trocados, né? Frutos trocados. Se for ruim, é ruim. Trocados. Frutos trocados. Jó Wilson de Assis. Deixa eu ver aqui. Sonhar com frutos significa situação a ser vivida. Sonhar colhendo manga com pedras. Sonhar colhendo frutos. O que significa? Não colocou. Foi essa semana, né? Que eu respondi essa pergunta. Então, não entrou ainda, não. Sonhar com frutos trocados. Significa situações trocadas. É. Ou seja, um fruto era para ser uma coisa, né? É. Frutos trocados. Frutos trocados. Frutos diferentes da árvore, né? Deixa eu ver aqui. Frutos. Árvore. Jó Wilson de Assis. Todo sonho que você quiser saber, você coloca. Sonhar com isso, Jó Wilson de Assis. Sonhar com árvore. Explicando melhor o sonho. Três anos atrás, sonhar com árvore. Sonhar com árvore. Sonhar com frutos. Sonhar com frutos. Sonhar com frutos. Jó Wilson de Assis. Jó Wilson de Assis. Sonhar com frutos. Sonhar contigo por toda a vida. Sonhar com frutos maduros, verdes e podres. Jó Wilson de Assis. Sonhar com frutos significa situação. Sonhar colhendo frutos. O que significa? Sonhar comendo frutas. O que significa? Sonhar com frutos comendo frutos. Frutos maduros. Sonhar com frutos. É, esse do fruto trocado ainda não entrou. Não entrou? Não. Oxê. Oxê. Sonhar contigo por toda a vida. Sonhar contigo, meu amor. Sonhar com frutos trocados são situações trocadas. Se os frutos trocados forem ruins, então situações trocadas ruins. A base é uma situação a ser vivida, mas no caso aí é muito bom, porque o fruto é trocado, porém é bom. E é muita gente comendo, né? Então é uma coisa, é. Então assim, é como por exemplo a mulher pensa que o genro é ruim, esse genro vai ser muito ruim e o genro é bom. Aí às vezes ela pensa que o genro é bom e às vezes o genro é ruim. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Isso é qualquer fruto, gente. Banana no pé de caju, manga no pé de jaca, situação trocada. Aí tem uns detalhezinhos. Os detalhes é que vai dizer o que é mais ou menos. Tem algum detalhe para mim? Você falou que os frutos eram maduros, bons, grandes. Mas era banana no pé de manga. É. É uma situação trocada. Agora que situação é? Você procura que acha. Mas mesmo trocada é uma situação boa. Aí não rela nada ruim. Né? É. Ok?